Ficou mais fácil conquistar um lugar no mercado de trabalho. Foi lançado hoje o portal Mais Emprego, que permite que o próprio trabalhador pesquise e se candidate às vagas do Sistema Nacional de Emprego, CINE, sem precisar sair de casa. O cidadão pode enviar o seu currículo diretamente para o empregador e marcar a entrevista. Para encontrar uma oportunidade de emprego, Van Dilson procurou pessoalmente essa agência do trabalhador em Brasília. Há mais de um ano, sem carteira assinada, ele vive de trabalhos temporários como vigilante, mas agora está em busca de uma vaga formal no mercado, mesmo em outra área. Já trabalhei em hotel, já trabalhei em restaurante, área de churrascaria. Atualmente eu estou de freelancer, fazendo mais serviço de segurança. Mas também se tiver de vigilante, porque na área de segurança eu tenho todos os custos, mas não é fácil. As filas e esse tempo de espera de quem procura um emprego nas agências de atendimento de todo o país estão com os dias contados. O Ministério do Trabalho lançou um novo sistema na internet que permite que o candidato concorra a uma vaga do SINE, o Sistema Nacional de Emprego, sem precisar sair de casa. Pelo portal Mais Emprego, o cidadão agora pode enviar o currículo diretamente ao empregador, além de agendar a entrevista. O site já estava em fase de teste, apenas para cadastro do candidato e pesquisa de vagas com o perfil desejado. Só no ano passado foram mais de 6 milhões de inscritos. A novidade é que agora o próprio interessado se comunica pela internet com a empresa contratante, sem precisar comparecer a uma agência do SINE. Para o Ministro do Trabalho, a nova ferramenta traz vantagens para o empregado e o empregador. Nós queremos fazer com que todos os serviços prestados pelo nosso Ministério sejam digitalizados. A partir de janeiro, a maioria absoluta deles estão já disponíveis nesse método e nós lançaremos até o final do ano vários programas que vão culminar com a transparência total do Ministério, e com isso colaborar também para facilitar a contratação dos trabalhadores, facilitar a vida dos empregadores e outras informações que os trabalhadores vão ter disponibilizados nesse portal. O cadastro é gratuito. São em média 310 mil novas ofertas de emprego por mês. Em 2014, 2 milhões e 200 mil candidatos foram encaminhados para as vagas pelo sistema e 500 mil conseguiram colocação no mercado. Mas mesmo com o portal, as 2.500 agências do SINE no país vão continuar funcionando para atender aqueles que não têm acesso à internet ou que querem tirar dúvidas. Van Dilson pretende utilizar a nova ferramenta e economizar tempo e dinheiro. O benefício é que a pessoa não vai gastar o dinheiro da passagem e vai também ter a satisfação de sair de casa sabendo que tem uma vaga para ele ali. A carta de apresentação com todas as informações da vaga e do local da entrevista, agendadas pela internet, é enviada por e-mail.